Olá crianças, eu sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui para estudar com vocês os conteúdos relacionados à disciplina de ciências, é isso mesmo. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre um conteúdo bem curioso que é sobre os dias e as noites e aí pensando sobre isso eu trouxe o sol que representa o dia e eu trouxe também a lua que representa a noite. E aí pensando um pouco sobre os dias e as noites, sobre o sol e a lua, eu trouxe também o planeta Terra, o globo que representa o planeta Terra, não é? E aí eu pergunto, será que o sol e a lua se movimentam? O que vocês acham? Não, o sol e a lua eles não se movimentam, o que se movimenta é a Terra, então por isso eu trouxe o globo representando o planeta Terra para explicar melhor um pouquinho, um pouquinho melhor para vocês. Então agora vamos pensar um pouco mais sobre isso, sobre o dia e a noite, assistindo o vídeo O Show da Luna. Vamos lá? Para onde vai o sol quando a noite vem? Olha só que coisa linda! O sol está sumindo! Lindo, né? Luna, se o sol antes estava bem ali no alto do céu, como é que ele foi parar aqui embaixo? É que durante o dia o sol desce, desce e se esconde, daí chega a noite. E onde o sol se esconde? É... hum... Boa noite! Deixa eu apresentar para vocês, esta é a Terra. Oi! Não disse? Eu estava explicando para eles que é você quem gira ao meu redor. E eu achando que o sol subia e descia. Imagina só! Não, não, imagina! Quem mexe aqui sou eu! Ele só fica parado! E eu também! Aqui quem faz o mexe-mexe somos nós! Dá só uma olhada! Gira, gira, terra, gira! Gira, 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 terra, gira! E o sol para a vista! E a gente vai mudando, vai mudando de lugar! Gira, gira, o mundo vai girar! De um lado faz o dia, no outro faz o ar! E quando amanhã nosso sol me ilumina, eu digo, bom dia! E quando amanhã nosso sol me ilumina, eu digo, bom dia! Como vai sua tia? Gira, gira, terra, gira! Gira, 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 terra, gira! Agora é dia! Agora é noite! Agora é dia! Agora é noite! Hora do jantar! Eu não sei se eu estou mais faminto ou cansado! Nada de dormir antes do jantar, hein, Júpiter? Por que será que a gente tem sono? Todas as coisas dormem? Será que as plantas também dormem? São tantas perguntas! Veja os outros vídeos do nosso canal! E aí, vocês gostaram do vídeo Show da Luna? Vocês gostaram do que ela nos ensinou sobre os dias e as noites? Eu adorei! Ela conta direitinho como tudo acontece durante todo o dia com o início do sol e com a ida do sol. Então, a Luna mesmo fala que quando o sol vai, quem aparece? A lua! Então, eu trouxe aqui, como eu já falei, o globo terrestre, né? Que representa a Terra, o planeta Terra. E aí, quem gira? Será que é o sol ou será que é a lua? Quem gira é a Terra. E aí, quando uma parte da Terra está direcionada ao sol, fica tudo claro, o dia fica alegre, bonito, iluminado. E aí, de repente, a Terra volta a girar e a parte que estava bem iluminada, que era o dia claro, agora é o quê? Agora é noite, porque está a lua, certo? E aí, eu trouxe aqui também, essa roleta giratória, né? Para demonstrar o dia e a noite, que é isso que nós estamos estudando, certo? Então, olha só. Aqui, nós temos o João. E o João, ele está... Qual a parte do dia que ele está? Qual o período do dia em que ele está? Vamos ver? Ele está no período da noite, não é? E aí, se a gente girar mais um pouquinho... Vamos girar. O que que vai aparecer? Qual é o período do dia que vai aparecer? E aí? Apareceu o dia. Então, o João estava na noite e agora ele está no período do dia. Agora, vamos ter uma informação a mais no slide. Vocês vão acompanhar aí mais um pouquinho, tá? Vamos lá? A sucessão de dias e de noites orienta o ritmo de atividades diárias dos seres humanos e de outros seres humanos. Então, durante o dia, as pessoas costumam planejar diversas atividades durante todo o período do dia. Mas também existem pessoas que planejam atividades, realizar atividades também no período da noite ou parte do período da noite. E isso acontece diariamente, sucessivamente, certo? E aí, todo esse planejamento segue por quê? Continua olhando na telinha. O nosso dia, ele se divide em manhã, tarde e noite. Então, nós já descobrimos, já aprendemos que todo o nosso dia, ele é dividido em períodos. Período da manhã, da tarde e da noite. E aí, para demonstrar um pouco a mais sobre esses três períodos, período de manhã, tarde e noite, eu trouxe uma caixa mágica para mostrar. Mas dessa vez eu vou mostrar somente as faces da caixa, certo? E cada face que eu vou mostrar vai demonstrar um período do dia. Então, vamos lá. Esse aqui demonstra o período da manhã. Eu vou levantar para que vocês possam observar com mais cuidado. Então, o período da manhã, onde o sol está nascendo, não é? Tem muitas nuvens, não está um dia tão quente. E aí, várias atividades nós fazemos durante o dia. Mas a gente vai ver isso daqui um pouquinho, tá? Além do dia, da manhã, né? Nós temos outro período, que é o período do... É a tarde. Então, nós já temos amanhã e agora chegou no período da tarde, onde o sol está mais quente, a temperatura é mais alta. Geralmente, as crianças gostam mais de brincar nesse período, certo? E aí, nós já vimos o período da manhã, nós já vimos o período da tarde, e agora tem o período da noite, certo? E aí, o que aparece na noite? E aí, nós temos várias estrelas, além de termos também a lua. E aí, eu coloquei essa lua bem cheia, bem grande, não é? Geralmente, é a lua que mais atrai as pessoas, certo? Então, nós temos já três períodos. Então, nós já aprendemos que o nosso dia, ele se divide em três partes, três períodos. O período da manhã, o período da tarde e o período da noite, certo? E aí, agora eu pergunto para vocês, o que nós fazemos durante todo o dia, divididos, sim, em períodos? O que nós fazemos durante a manhã? O que nós fazemos durante a tarde? E o que nós fazemos durante o dia? O que vocês fazem pela manhã? Tem crianças que estudam no período da manhã, tem crianças que estudam no período da tarde. Tem também os pais, que geralmente trabalham pela manhã e pela tarde. Mas tem também pais que trabalham no período da noite, não é verdade? Então, nós já estudamos, já aprendemos que o nosso dia, ele se divide em três partes, e o que representa esses períodos é o Sol e a Lua, certo? E aí, vamos relembrar um pouquinho o que realmente gira. Será que é o Sol que gira e que se movimenta lá no céu? Ou será que é a Lua? Será que o nosso planeta Terra fica paradinho? Não, não é? Com o show da luna, ela nos ensinou que o que se movimenta de verdade é o planeta Terra, certo? E aí, quando uma parte do planeta Terra está voltado para o Sol, o dia está todo iluminado, né? Está alegre. E aí, de repente, surge o período da noite, porque é a parte em que a Terra está virada para a Lua, certo? Então, por isso, nós temos o dia e a noite. E aí, se vocês quiserem ter mais conhecimento sobre esse conteúdo, os dias e as noites, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Lá, garanto a vocês que tem conteúdos curiosos e atrativos. E até mais! Lá, garanto a vocês, vocês podem acessar a plataforma Eduque. E aí, se vocês podem acessar a plataforma Eduque. E aí, se vocês podem acessar a plataforma Eduque.